Toda mulher gosta de uma roupa nova, não é? E se eu te falar que com 20 reais, é só 20, duas notinhas de 10, você tem uma roupa nova. Não é tentador? Uma bela roupa nova. Pro primeiro dia de trabalho, pra aquela festinha, pra reunião com as amigas, pra sair no domingo com a família, pra paquerar. Vem pra Ju e companhia. Gente, aqui com 20 reais você tá pronta. E você escolhe, viu? Pode ter um conjunto de saia, assim como esse, com duas peças. Pode ter conjunto de calça, vestido. Na verdade, eles têm muita variedade aqui. E é como eu te falei, a partir de 20 reais você faz a festa, você tem vários conjuntos, com vários modelos, vários tecidos. Eu vou te mostrar direitinho o que custa 20 reais. Já comecei aqui no Tiragosto, desse conjunto de saia que tá muito interessante. Você então que tá morena, hein? O branco você sabe que realça. Tem mais. Olha, olha esse daqui. Gente, 20 reais. Olha, vestido com brilho, pra você que gosta da noite, 20 reais. Esses conjuntos, pra quem tá querendo arrasar no trabalho ou quer aquela roupa assim, prática e bonita, também um achado. 20 reais. Calça com túnica, não é bom? Olha, vestido pra festa, longo. Tem um monte, gente. São vários modelos só por 20 reais. Esse daqui também, bem acinturado. Esse vestido aqui fica super bonito. Você que tem um corpo legal, hein? Olha, a malha gostosa. É um suplex, todo grudadinho. Esse também tá bárbaro. Não é bom? Vem pra Gil e companhia. Com 20 reais você faz a festa. E tem muito mais. Tem camisetinhas aqui a partir de 5 reais. E a loja é grande, não é só isso que você tá vendo ali dentro. Tem muito mais te esperando de segunda a domingo, das 10 da manhã e 6 da tarde. Na Alameda, Segundo Sargento, a Sá de Férias, 381 Parque Novo, Mundo do Telefone, E-mail, 954-4162. Vem gastar pouquinho, vem ficar linda, vem ficar feliz. Quem é que não gosta de uma roupa nova? Você gosta? Quem é que não gosta de uma roupa nova?